Desvídeo, esbroite o pai, d2a.com Fala galera, boas minhas e trazendo pra vossas senhorias o primeiro episódio da nossa série de Pokémon Sun e Pokémon Moon Mais especificadamente do Pokémon Moon e finalmente lançou Finalmente nós estamos com esse que de longe é o jogo que eu mais esperei em toda a minha vida Eu decidi iniciar aqui no nosso menu de idiomas, que de novo não tem português, né? Passa de novo, se a vida é assim, não tá fácil pra ninguém Mas eu lembro, de qualquer forma, é a primeira vez que eu tô começando, eu acho, na lista de idiomas Porque até onde eu sei, quando você inicia o novo save em Sun e Moon Você não tem acesso ao menu do jogo, aquele menu tradicional de start Onde aparece o lendário e por aí vai, você já vai direto pro jogo Então eu decidi gravar aqui pra não ter nenhum tipo de problema, né? Então vamos lá, essa já é uma das mudanças um tanto quanto básicas na franquia, né? Porque era comum você começar assim, apertando start, o professor aparecia Esse universo é de Pokémon, aquela coisa de sempre, né? Então agora já muda, a Lola vai ser uma região muito peculiar, cara, muito peculiar E vamos começar Ai meu Deus do céu, meu coração Eu tô aqui Meu Deus, eu nem acredito que eu vou jogar Ó, vocês vão ver várias vezes soltando a franga aqui Que cheiro Ó, outra coisa Outra coisa, nós vamos então fazer ainda hoje dois episódios, tá? Esse episódio não teve aí do narrador, porque não tem nada pra ele comentar Porque não teve episódio anterior, né? No último episódio, não teve último episódio Então agora no próximo já vai ter aí do narrador normalmente, né? Vai acontecer uma série normal Você recebeu uma mensagem da região de a Lola do professor Cucu? Uau, que massa Ah, é o do trailer, a música É, e ô meu coração Espera, agora Me dê um segundo É, tá, Cucu E aí, Cucu, meu filho Ei, boa tarde Boa tarde, cara Então chegou o dia que finalmente você vai vir para a Lola Ah, meu coração Essa música é tão linda A Lola é uma região com várias ilhas Ah, e por essa razão A região é cheia de pokémons raros Yeah É o yeah clássico do Cucu, é maravilha Ok Não temos falta de pokémons maneiros em a Lola Por aqui, por a Lola Essas misteriosas criaturas Oh, Rockruff Ah, que bonitinho Você encontra Você pode encontrar em todo canto Nas gramas Cavernas No céu E no mar Depende Existem uma pilha deles Uma pilha deles? Seria isso? Whatever Alguns os usam para batalhar entre si Esses são chamados de treinadores pokémons Rockruff Pode esperar até eu terminar de conversar Para brincar Coitado do bicho, tá ligado? Sacanagem Certo Tenho que te fazer algumas perguntas Sobre você mesmo Para te apresentar a todos Ok Então, qual a foto do seu passaporte de treinador? No problem Ah, então é assim que você vai escolher a parte inicial Rockruff foi jogado no lixo, né? Beleza, né? Então nós temos várias opções aqui do Sun ou do Moon, né? Acho que a gente vai entender Porque aqui no caso Ele tem o nome do próprio jogo, né? Que nem o Kallen, né? Que teve o nome e nada a ver com X ou Y Mas o horário de qualquer forma Porque também ficaria meio esquisito em X e Y, né? Mas o horário De qualquer forma, vamos lá então Vamos escolher um boneco padrão No decorrer do jogo A gente vai ter opções de mudar de roupa e de cabelo E por aí vai, né? Eu achei que seria exclusivo de Carlos Mas felizmente não é E nós vamos então Seguir adiante com o padrãozão Ai, meu coração Vamos lá então O nome vai ser homenagem à série do X e Y, né? Onde surgiu o bullying Não, é ir? Ah, não! Outro bullying, não! Não! Agora eu comecei a ir também Não, mas é em Tira Ok, é em Tira então Onde surgiu o nosso bullying maravilhoso Grande em Tira Agora pisa em Alola, meu amigo Pisa em Alola, velho Você é loiro Eu ia escolher até a menina Ia chamar até de Jennifer Porque vocês estão ligados, né? A zoeira eterna aqui no canal É histórias tristes da minha vida Mas o save da mulher já vai ser com uma menina E eu vou ver pelo ângulo dela, né? Eu quero aproveitar o bom dos dois jogos, né? Ok, no problem Vamos lá então Essa é a nossa foto Somos lindos e tesudos, cara Achei é louco É uma maravilha Ok Ei, Tira Nossa, olha que massa, velho Olha que massa, velho Esse nome é como um Thunderbolt vindo do céu Esse mundo pegou, mano Mal posso esperar pra te ver pessoalmente, primo Ai, meu Deus Tchau, cucu Ai, meu Deus do céu, cara Eu tô aqui Ah, a gente já tá Nossa, mano Olha, mano Game Freak é muito foda Ei, Tira, vem me ajudar com as caixas Claro, papai Tava tomando milkshake louco E lendo mais sobre a Lola Ah, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Como eu amo demais esse jogo Conheço há pouco tempo E considero pacas, velho Cê é louco, velho Cê é louco Ó Nossa, que maneira estranha de começar, velho Teve uma cena com a Lily Essa é uma das personagens que já apareceram muito antes em trailers, né? E aparentemente ela é assistente do Cucu De acordo com os trailers, né? Que aparecia a mensagem embaixo dela Ela tá com um Pokémon na mochila Tchau 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 Abertura Não toque essa música, Game Freak Isso é pra pisar no coração de fã, mano Você não pode usar essas cordas Você não pode utilizar, velho, por favor Ok, Pokémon Moon Três meses depois, então aquele Pokémon misterioso Na bolsa dela, utilizou um poder meio Teleporte do Abra, né, não sei ao certo que poder era aquele Nossa, olha que lindo a noite, velho Em Moon, no caso, vai rolar sim Eu tô gravando agora de dia, eu tô gravando às 8 da manhã Esse vídeo, e tá de noite dentro do jogo Porque é ao contrário, quando você joga De dia, fica a noite em Moon E quando você joga de dia em Sun Vai ficar de dia, não, quando você joga a noite Em Sun, vai ficar de dia no jogo, né É ao contrário, no caso Então eu acho muito legal esse detalhe da Game Freak Pra você ter uma experiência que você tá sempre jogando à noite, né Isso é legal, mano, eu acho muito maneiro Então passaram três meses, a Lily Aparentemente saiu intacta dali E a gente deve conhecer ela no início do jogo, né Como deixou claro o site do Pokémon De tanta informação que eu já devorei sobre esse jogo maravilhoso Olha a cena do trailer Meu Deus Prepare-se para a mãe mais zoeira da história Será que existe coisa mais aconchegante? A nossa primeira noite sobre a lua calma de Alola Eu sinto que poderia ficar aqui a noite toda Mas não é hora pra isso Tenho que desempacotar as caixas Miau, pode chamar o Eiti pra mim? Miau, ai, todo mundo ama o Miau, cara O Miau é a coisa mais linda do efeito do homem Isso é louco O Miau é a coisa mais linda desse mundo É o lindo Agora realmente vai mudar a perspectiva do Pokémon É mesmo É tipo Flatlin, saca? Só que agora a gente tá no Miau Puff de Ditto Ai, meu coração Nossa, mano, esse jogo tá muito lindo, velho Meu Deus, não é à toa que ele peça três vezes mais que o XY, né Tem que ser muito mais lindo mesmo Aí, ó, dormindo com essa cara de tongo É só essa cara de tongo Esse personagem é assim Maravilha, ele tira o cara de tongo Nem ligou, tá dormindo ainda Ah, já posso controlar? Nossa, Eiti, meu Deus do céu É, já, já posso Cara lento que dói Olha só O herói chegou E anda como se parecesse que tava cagado, né Beleza Ok, ó, já posso correr normalmente Dane-se o tênis, rapaz Eu já que levantei com o tênis Ai, meu Deus Vamos lá, então, pegar aqui Vamos ver É, isso aqui é uma caixa de mudanças, né Parece que tem alguma coisa dentro Deixa eu ver o quarto aqui É um bonequinho fofinho do Pikachu Deixa eu ver o meu Puff do Ditto Um Puff do Ditto É, um Will Posso trocar de roupa? Não posso Deixa eu ver caixa aqui embaixo Eu quero verificar tudo As coisas de canto Aqui, Adventure Ah, tá, o livro da aventura Ah, tá São dicas, né, tutorial A gente quando mexe agora com o D-Pad Não rola nada, ó Fica normal Não tem mais aquele sistema de blocos que tinha, né Eu não sei como é que vai funcionar o Poker Radar aqui Eu acho que nem vai ter, na verdade Miau Ah, miau, seu lindo Como não te amar, cara Como não te amar, cara Meu Deus do céu Pô, te ama Tchau, louco Ok, vamos descer, então Logo depois dessa cena linda do miau Olha a minha casa, rapaz Ai, 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 velho Ah, você estava Out like a light É tipo uma expressão, né Uma expressão de Tava cansado e teve que dormir Dizendo que ele tava cansado, né Você deveria estar cheio de energia agora Eu, você tá ligado Meu inglês é de jogo, não é de curso Você tá ligado Então, Eitya Você já está Você já está animado pra conhecer alguns pokémons de Alola? Claro, minha filha É claro Você tá tirando Certo Eu também quero conhecer alguns também Nós vivemos na região de Alola agora As belas ilhas que todo mundo quer visitar Eu tenho certeza que os pokémons que vivem nesse lugar são amigáveis, certo? Espero que sim Espero não morrer pra ninguém Né, tem uns lendários meio cabulosos Alguém na campainha Deve ser o Brissou Cucui Por que não atende ele pra mim, Eitya? Claro, rapaz Quer dizer, moça Essa mãe aqui vai ser a zoeira em pessoa Mas é Será que eu já te considero pacas, né Já te considero pacas Tá bom, tá bom, tá bom Ela falou a mesma fala Só verificar o restante das coisas aqui Deixa ele tocar a campainha Não tem problema não Ó, o quarto da minha mãe, rapaz Ó, os vestidos da mulher Tudo igual Só muda curta Os vestidos tudo igual Será que tem espelho aqui, o reflexo? Ó, não tem O espelho é quebrado Beleza Ok, não tem nada aqui Tem a caminha do Miau O Miau dorme com ela Logo abaixo da cama, né Essa foi a mensagem Não tem nada Tem uma caixa debaixo De cima de um vaso de flurto, né A decoração da mulher joga 10 Mas a caixa é bonita, né Vaneiro Pra quem chegou de mudança agora Até que tá bem arrumadinho Só as caixas no chão que tá horrível, né Olha aí Agora aqui Ó, chaco Cozinha, estilo aberto Com uma bela bancada de quartos Dá pra ligar a TV Claro que dá pra ligar a TV, véi A malazada lá que aparece na demo A gente vai pra lá depois, com certeza Não sei se fica tão perto a parte da demo Do início do jogo, né Aqui é a sacada onde ela tava com o Miau, provavelmente Uou Nossa, eu sei que eu tinha entrado em alguma coisa Mas tinha uma caixa Não entendi nada agora Beleza Vamos lá Cena com o menino Cucui Acabamos de chegar, Cucui, mano Olá, gente Olá, Cucui Meu nome é Cucui Prazer em conhecer, primo Prazer em conhecer você também Caralho, meu coração tá pulando aqui Que meu Deus do céu, cara Você deve estar cansado Depois dessa longa viagem Até aqui em Alola Já se sente bem? Já, já tô com uma maravilha Se senta muito bem Primeiro posiciona a bunda Se senta no ambiente Já se sente bem Meu Deus Foi horrível Meu Deus do céu Nós sabemos que é uma longa viagem de canto até Alola Eu não sabia, na verdade Mas, tá vendo que é longa? Ainda é dia por aqui Yeah É dia Eu não tava dormindo Meu Deus Tô muito empolgado Tô esquecendo a informação Professor Cucui Sim, nós chegamos ontem Olá, mamãe Olá, mamãe Eu apenas me deixei levar E pode me chamar de Cucui, certo? Bem-vindo, Alola Mas, é claro Eu ainda me lembro De ter visto você lutar Contra os líderes de ginásio de canto Caramba, sério? Que massa Anos atrás Você sabe Eu estive apaixonado Pelos pokémons de Alola Desde então E finalmente decidi vir aqui Eu mesma Que maneiro, velho Nossa, o Cucui é nosso primo Ele parece muito mais velho Do que ele é, né? Ha! Eu tinha visitado Para aprender mais Sobre os pokémons de canto Moves e tudo mais Eu pensei que soubesse Uma coisa ou outra Sobre o batalhar Mas os líderes de ginásio de canto Me mostraram que eu estava errado Tomou um couro, tá? O cara foi para lá E tomou um sacode Beleza Aqui é canto, pô Uhul E agora, hein, tio? Eu sou muito saudosista de canto Meu Deus Vamos indo para a sua próxima parada, primo Hora de conhecer o Kahuna da ilha E ganhar seu próprio pokémon Yeah! O pokémon? O Kahuna? E agora? Whatever Pokémon? Sim Sim, claro O Kahuna vive em Iktown Ele fica sempre feliz Em dar a qualquer criança Que quer Uma aventura com o seu primeiro pokémon Yeah! Mas não tente enfrentar um Kahuna Você mesmo Os Kahunas são treinadores Pokémons absurdamente fortes Muito fortes Whatever Crazy, né? Eles são imbatíveis para pessoas Como eu e você Caramba, sério? Não esperava por isso Saber que eles eram fortes Mas tipo, não tanto Ele vai simplesmente dar um pokémon Para o meu garoto Então aqueles Kahunas Realmente valem a pena Serem encontrados Ó, porque eles ficam escondidos Eu tô ainda meio que por fora Do sistema de Kahuna, né? Mas olha Se apresse e prepare-se, Itir É estranho um professor Não te dar o pokémon, né? Sua mochila e seu boné Estão nas caixas perto do seu quarto Eu acho E você não deixou Sua cópia de regras da aventura Na sua mesa? Deixou? Já vi já, mulher Vou pegar já Vamos pegar, vamos pegar Hihihi Ah, meu Deus Cara, eu nem acredito Que eu tô jogando esse jogo Nossa, mas teve bastante introdução, né? Que isso? O dia tá com a foice, tá? Ah, não Nossa, que porcaria Eu acho que é o rabanete do Farfetch, né? Ok, no problem Vamos lá, então Vamos usar Agora sim Agora sim É pronto pra aventura Olha a cara de patetão Ele, mano, sério Só tem uma cara, tipo Tá só sorrindo, assim, o tempo todo, né? Na demo mesmo apareceu aquele Hakamu na frente dele Berrou, assim Ele tava lá, sereno Só nas dorgas Ele não tava nem aí Ai, ai, ai Tá, eles tavam conversando Eu cheguei pra atrapalhar Ai, ai, ai Você parece estar pronto pra qualquer coisa agora Tenha um bom dia lá fora Valeu, mamãe Tenho certeza de que vou ter tudo limpo e guardado No momento que você voltar do seu Não, com o seu novo Pokémon Do seu é foda É o Wifi, meu filho Ok Uh, esse é um boné de aventureiro, primo É claro que é, rapaz Só os bonés de aventureiro Até o Miao gostou Ai, meu Deus Tá, mano, vamos Deixa eu ir lá pra outra cidade E que tal, e que tal Sua mãe, ela está certa Por ficar tão ansiosa Em você ter o seu primeiro Pokémon Yeah Então, vamos indo pra Iktown Vamos, Cucuy Hora de você realmente Ter um Pokémon legal Das Ilhas Kahuna Oh, yeah Uh, 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 uh Minha coração Tamo começando Olha o Linten saindo da jaula Ai, ai, ai Isso vai ser uma maravilha Que só, velho Chegamos Chegamos Em Alola Aê Estamos livres Em Alola Deixa eu verificar o que tem mais pra cá Que eu vi que o Cucuy tava ali Não, Cucuy Não, não Eu sei que é pra ir Cucuy, eu só quero andar um pouquinho Eu não posso nem andar, velho Deixa eu ver Eu tenho acesso à minha garagem ou não? Não, não tenho Mano, eu quero muito explorar as coisas, velho Mas a Game Freak é assim Ela sempre começa com muito diálogo, né? Isso pelo menos não mudou Ok Agora é assim que eu gosto Yeah Bem-vindo ao paraíso, primo Essa é a região de Alola O povo de Alola vive há muitos anos Junto com os Pokémons E trabalhamos juntos também Apesar de tudo Você pode ir aonde quiser Yeah Contando que você tenha um Pokémon ajudando você É por isso que temos que levá-lo para o Kahuna Pra que eu ganhe meu primeiro Pokémon, evidentemente Primeiro siga até aí, que tal? Bom, vamos Não é longe se cortar caminho por aqui Ok Vambora então, menino Cucuy Manda ver pra nós Olha aí, o menininho com o Rockruff E aí, guri Você mesmo, bacuri? Certinha? Não tem problema não Lá em casa, everybody, vai Tá, ele tá ensinando um tutorial aqui E aí, Rockruff Você é lindo Rockruff, você sabe que você é muito lindo, né? Você sabe que é o novo WiiV da galera Olha só como você é lindo, meu Deus Ok Aquele é meu governador, né? Tem um caminho por aqui Será que é aqui que ele falou que eu tinha que... Ah, não Aqui é outro caminho Nossa, o ângulo da câmera ficou meio estranho Agora tá subindo Ah, o poder da ciência é incrível Blá, blá, blá Frases que já foram brevemente utilizadas antes em outros jogos Aqui é aquela cena inicial, lembra? Do trailer, onde a gente tá passando aqui E a câmera vai subindo assim Corta no trailer, né? Eles cortaram no trailer Porque ali em cima, tá vendo? Tem uma pokebola Lá em cima E no trailer não tinha, né? E aí, acelera essa parte Acrescentaram ela depois Não sei se a gente vai subir ali só com o Pokeride Não, dá pra subir aqui agora, eu acho Mas eu vou tentar pegar Já tô com a mochila, né? Ok Então, Eiti Você está amando a região de Alola? Yeah! Claro que eu estou, rapaz Deixa eu ver Yeah! Claro! Estamos juntos É isso que eu gosto de ouvir Quanto mais você amar a Alola Mais feliz eu vou ser Por você amar a Alola Oh! Yeah! Sempre pala no Yeah Agora que eu dei uma caguejada Oh! Yeah! Olha aqui Parece um treinador empolgado Na região de Alola Professor Cucu E você pode me mostrar Um move qualquer hora? Por favor Não, Bakuni Vai procurar sua mãe Você não tem idade pra essas coisas Por quê? Você já não sabe quais movimentos Quero usar E Cara, esse E Deve ser tipo Desse O em japonês, tá ligado? Só que em inglês fica muito ruim E fica muito esquisito Eu tenho que parar de ler Mas eu não consigo É muito eficiente Você Não Venha me encontrar Da próxima vez Que seu Pokémon Aprenderá um novo movimento E então Eu batalho com você Não precisava ter utilizado você Whatever Nem em português Tem essas facilidades Vocês estão ligados? Eu tento sempre encurtar as frases Pra ficar melhor Ah! Aqui deve ser Tutorial de Captura Pokémon Essa parte então Eu vou pular Porque eu acho que é só tutorial mesmo Ou ele É Não, não é tutorial não Ou talvez Ele só está falando lá Que Sobre os matos As batalhas E por aí vai Tem treinadores Espalhados por Alola Que amam os Pokémons Vamos Youngus O outro vai falar alguma coisa É o pequenininho Lutando contra o maior Vai ser irmão Sei lá Estão fazendo algumas batalhas Aleatórias E por aí vai Ok Esse é um diálogo Diferencial do que a gente Está acostumado Ou habituado Dentro da série Ah, ele me levou direto Para Iktown Ah, Cucu Ele não faz isso comigo Eu queria Eu queria ter Entendeu Nossa, vai que linda Essa cidade Iktown Ai, meu coração E aqui estamos Esse lugar É Iktown Caramba, velho Esse jogo está muito bonito Nessa cidade Onde o povo Vem adorar o Pokémon Vigia da Mini Mini Island Tapa o cocô Nos mantém salvos E felizes E também limpa As fezes da galera Tapa o cocô Ai, piada muito boa Lá em casa Ok Ok O que está acontecendo aqui Nós devemos encontrar Todo mundo aqui Yeah Ninguém tem Mas todo mundo quem? O Raul, será? A Lily? Ou o Kahuna mesmo, né? Talvez eles estejam todos lá Na Mahalo Trail Ok Vamos lá, então Devo ir para a Mahalo Trail? Será? Ei, tio Me faça um favor E encontre o Kahuna da ilha Pode deixar, rapaz Vou esperar aqui Blá, blá, blá No problem No problem No problem No problem Eu encontro Não tem problema Lá em casa Everybody like Ok, no problem Vamos dar uma verificada Então pela cidade Dar uma leve explorada Aqui em Ike Town Mas eu acho que vai estar tudo fechado Outro Rockruff Caramba, Rockruff É uma balaia Tipo, eu gosto dele agora Mas tenho certeza que ele vai ser tipo Mightyena, tá ligado? Ou Pochena no caso, né? Vai ser tão fácil encontrar ele no começo Que vai chover no Other Trade Aliás, mano Eu não tenho funcionalidade na tela de baixo Tá vendo que a tela de baixo Tá só cinza, né? A gente não tem funcionalidade nenhuma Porque eu não tenho nenhum Pokémon ainda Eu vou deixar pra vir aqui depois Explorar tudo Quando eu tiver um Pokémon Porque pode ser que depois Eu tenho que passar duas vezes Porque eu não devo ganhar nenhum item agora, né? Eu não tenho nenhuma inicialização Eu vou direto pra parte principal do jogo A gente vai ver das cenas que tem Mas caramba, isso é um começo Nada a ver com o Pokémon, né? Olha só Eu tô gravando aqui uns 10 minutos já E não recebi nem meu primeiro Pokémon ainda Tipo Tá muito diferente É muito mais focado na história Sério, você quer ir para as ruínas? Ah, Lily O Pokémon tá com ela Caramba Ih, caramba Isso vai ser muito massa, né? Ó, aqui é onde a gente vai conseguir O nosso Pokémon, né? Uma coisa interessante sobre esse jogo É que a Nintendo deixou bem claro Que o Pokémon escolhe você Então é Ele me escolheu E não eu escolho você Olha que maneiro, né? Eu achei isso muito da hora A Nintendo Ela sabe muito bem Como aproveitar A essência da nostalgia, né? A Pokémon Company No caso com Pokémon, né? Eu falo da Nintendo Porque convenhamos A Nintendo Ela não trabalha diretamente em Pokémon É toda Game Freak que faz A Nintendo só distribui É dona de 22% da indústria Do nome Pokémon, né? Mas o resto é Game Freak, né? Mas é que a Nintendo faz muito bem isso Com os seus jogos também E como saiba 3DS A gente sempre agloba tudo, né? Você não pode sair Vamos ter problemas Se alguém vir você Ah, eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver ele Ai, meu Deus, cara Esse jogo já começou Num puro mistério, velho Eu não acredito nem Que eu tô podendo jogar livre Por aqui, velho Sério Ah, esse jogo, cara Esse jogo Vai rolar uma cena É, rolou uma cena mesmo Eu vou trazer assim por cima Pra vocês Que é melhor do que ficar legendando Ó, saiu Nossa, que bonitinho Ah, ele apareceu nos trailers, né? Nossa, mas ele é muito mais bonitinho assim Sentar no campo de batalha Ah, Spearles Cara, Spearles Eu odeio Spearles, velho Ai, caramba Você sabe que deu ruim Quando tem Spearles Por que vocês não são que nem os Pidges? Os Pidges são calmos Entendeu? São mais... Também não são tão calmos É, mas São um pouco mais calmos Os Spearles são muito estressados Calma, Lily Eu cheguei Lily Mano, olha só Essa personagem Ela é muito bonitinha, velho Ela é muito fofinha Olha a carinha dela Ela é muito fofinha, velho Você é louco Vai ser a wife da galera Você é louco Ah O que é de errado? Quem é você? Quem é você? Eu não me importo Você tem que ajudá-lo Por favor Salve Nebi 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 é o nome do Pokémon, então Não lembro se o nome dele Era Nebi no trailer, né? Ou pode ser algum apelido Piu Ok Aqueles Spearles atacaram ele Mas Mas eu tenho muito medo De ir lá Sinto que minhas pernas Não me deixariam ir Ficam tremendo, né? Ela tá com medo no caso Então eu tenho que ir Porque dane-se, né? A vida é assim What? What? Será que eu não posso correr? Oh! Mas eu não corri do mesmo jeito Não sei se é que é um minigame Ou é assim mesmo Ah, não Acho que é assim mesmo, né? Wow Nossa Eu sou muito escolhido Olha essa cara de escolhido Que eu tenho, mano Sério Olha essa cara de escolhido, né? Topo Cocô fez contato com a gente E salvou a gente ainda E beleza Que ele obliterou os Spearles, né? Volta a cena aí Pra quem não viu Mano, ele solta uma rajada E os Spearles morrem, tá ligado? Tipo, ele já é tipo elétrico Já é ruim pros Spearles Mas, mano Caramba, velho Os Spearles sumiram Virou frango, tá ligado? Que coisa era aquela? Piu Por que eu fui traduzir Piu, tá ligado? Ah, muito obrigado Você tentou usar seu poder de novo, não é? Oh, Neb Você sabe muito bem o que houve da última vez que você usou isso Você ficou sem se mover por dias depois daquilo Ah, agora ele parece bem Não sei se o Topo Cocô ajudou de alguma maneira Eu não quero te ver daquele jeito outra vez Não, eu não deveria ter dito isso Me desculpe, Neb Eu sei que você tentou me salvar aquela vez Acho que foi no laboratório, né? E eu nem te ajudei em troca Fiu Eu pedi pra um estranho aleatório vir me ajudar no lugar O quê? O que é isso? O quê? É ele que produziu? Piu, piu Tem que parar de traduzir isso, né? Uma Sparkling Stone Estava em Quinte de alguma forma Acho que foi do Topo Cocô Por favor, me perdoe Não tem problema, Lily Você é muito fofo Estou grata por ter nos ajudado Você é o Kahuna Você é o Kahuna? Que fofinha, meu Deus! Acredito que essa pedra pertence a você Obrigado, Gata Valeu Não pertencia, na verdade Se a gente não tem problema Uhul! Recebemos uma Sparkling Stone É um item chave? Ô, louco Será que eu vou ter que utilizar ele pra alguma coisa? Tipo um Z-Move? Ok Por favor Não conte a ninguém sobre isso E que você viu, Nebi É um segredo, ok? Ok Remitos Vamos! Dentro da mochila, Nebi Piu Tadinho, tá vendo? Ele não queria realmente ir pra mochila Foi meio... É meio triste isso, né? Ele tem que ficar ali dentro Mas, whatever Pelo menos assim É mais seguro Ahn Estou preocupada que possamos ser atacados novamente Por algum desses Pokémon selvagens Ou algo assim Eu sei que é demais eu perguntar isso pra você Mas você acha que poderia Nos ver quando voltar à cidade? Claro Acho que sim Ou nos ajudar a voltar pra cidade? Talvez Ok, não é um problema Então a gente vai ter que ajudar ela A ponte agora tá quebrada, né? Vamos ter que voltar pra... O que ela tava querendo ir pra lá? Tem alguma coisa nessas ruínas Então, ó Aguardem que provavelmente Esse lugar aqui vai ser o local que a gente vai voltar no final do jogo Não sei se pra capturar Tapu Cocô Será que ele vive lá em cima? Isso é interessante Eu não vou falar esse nome, Tapu Cocô Soa tão estranho É meio esquisito, mas, whatever, né? Lá em casa é everybody like Ok Então agora a gente vai ir com ela mesmo Quer dizer, ela vai e a gente vai seguir ela, né? Porque a gente não anda lado a lado, né? Tipicamente japonês Ok, no problem Vamos lá então Ai, meu Deus Caramba, olha como esse jogo começou com história Essa cena foi muito emocionante, velho Aconteceu muita coisa Ei, Iti Parece que você perdeu o carro, né? Mas encontrou minha assistente? Ela é assistente mesmo Quando eu falei pra vocês Oh yeah Desculpa Não posso esquecer dos years, né? Clássicos years Parece que vocês já se conheceram Nesse caso Essa é minha assistente Ah, é Sim Pode me chamar de Lily E Lily Esse aqui é o Iti Ele se mudou para a Lola Cuide bem dele Ah, mano Ela é muito fofinha Sério Como dizer não pra essa mulher? Você diria não pra esse homem? Ai, ai, ai Então, você também é um dos conhecidos do professor? É um prazer conhecê-lo Ai, mano O Kahuna voltou Kahuna rala retornou O escolhido do nosso guardião está de volta Apenas um dos mais fortes usuários de Pokémon em toda a Lola É sempre assim Tem o povo que berra, né? Tipo o One Piece, sei lá Tem sempre um cara que sai na tripulação Que fica berrando o óbvio toda hora Ele usou o poder Ele voou O cara fica berrando isso em momentos de desespero Tradicional, tradicional Ok Oh, eu perdi alguma coisa? Nah Mas onde você estava, Kahuna? Eu esperava te encontrar aqui Eu sou o Kahuna dessa ilha, afinal de contas Qualquer problema da ilha toda é meu dever resolvê-lo Desculpe, Lily O que você estava dizendo antes? Por alguma razão eu pensei ter visto o Tapu Cocô voando Sim, Kahuna rala Neb foi atacado por Spearles na ponte de madeira Quando esse garoto nos salvou Mas a ponte cedeu e os dois começaram a cair para o fundo do desfiladeiro E foi aí quando o guardião da ilha o salvou Uou Isso é uma coisa que não se escuta todo dia Uou Agora é o ala, né? Uou Embora seja dito que ele nos protege O nosso Tapu Cocô é uma criatura bastante inconsistente Bastante frágil, no caso No entanto, ele salvou vocês Cocô e meu garoto Acho que devemos celebrar Parece que eu deveria confiar a este menino corajoso e gentil Um Pokémon dos meus Nós faremos um bom treinador sair dele Estou feliz em te conhecer, jovem O rala até agora é o Mr. Catra Eu sou o rala, o Kahuna da ilha Mili Mili Bem-vindo, Alola O jovem Cucu me falou que você viria Fico feliz por termos a chance de nos encontrarmos hoje Venham, meus Pokémons Ai, meu Deus, é um momento Vamos dar uma olhada em vocês É agora! É agora! Meu Deus! Meu Deus! Meu coração! Ai, não briga assim comigo, jogo Não brinca assim comigo Primeiro, tipo grama, Roland Cú! Ah, que bonitinho! Cú-cú! Ah, e depois, tipo fogo, litem Ah, litem, seu fofo! Seu lindo! E por último, tipo água, Pupil Ok, Pupil muito fofinho também Lindo e cheiroso É assim, né? Eu fico importante Falei do Roland, falei do Litem E viu Pupil Ok, tipo, tá dizendo Pupil Eu gosto do Pupil Não me entendo mal Eu vou então pegar o Litem, né? Quem tá acompanhando os vídeos no canal Sabe que nós vamos sim escolher o Litem Eu fiquei muito pro Roland Por causa da última forma Embora a primeira e a segunda Eu ache, tipo, meh Mas whatever A última eu achei muito maneira E eu ia pegar por causa disso Mas eu vou com o Litem Eu vou pegar o tipo fogo agora Vamos lá então, Litem Seu lindo e cheiroso E sim, é a minha escolha Eu já tenho nomes pra homem e mulher Se for mulher vai se chamar Honda Se entendedores entenderão E se for homem vai se chamar Jansi Isso vai ser o melhor de todos Claro que seja homem Somente quando os dois Tiverem escolhido um ao outro Você pode realmente Chamá-lo de seu parceiro Pô, será que tem como dizer não aqui, véi? Caramba, será, véi? Nossa, isso ia ser muito maneiro Um pouco triste Mas muito maneiro Então vamos ver Se o pequeno Litem Irá escolher você Vamos, Litemzinho Vem pra nós, Litemzinho Ai, olha como você é lindo Ai, vem pra nós Olha que lindo Litem está te olhando Com uma certa curiosidade Oh, não O quê? Caralho, eu fiquei muito nervoso agora Nossa, eu tô muito nervoso Como assim com o que? Ele disse não Ah, não Oh, seu trolo Oh, já chegou trolando Esse é dos meus Esse é dos meus Você já vê que vai rolar uma parceria muito grande Quando o Pokémon inicia te trolando Caramba, esse não foi pra moer meu coração O bicho é muito troll, velho Você é louco Você já vê que a aventura vai ser maravilhosa Quando você tem um troll desse, né? Oh, então o pequeno Litem aceitou você, tia Ah, não, pera Oh, então o pequeno Litem aceitou você, tia Agora eu concluí Um aceitou o outro Acredito que serão amigos para a vida toda É claro que serão Estou chorando aqui já, cara Você é louco Esse jogo vai ser demais É homem É homem Se não vai ser o mito John Sim Oh, ficou maiúsculo Não, pera, volta Deixa eu aderirar aqui Não, não é zero Poder entrar John Espaço Sina Muita gente pediu o Tony do seu crílios Kellogg's, né? Muita gente pediu vários e outros nomes Mas eu acho que vai ser John Sina mesmo Tá aí, John Sina Vambora, John Ai, meu Deus John Sina, mito demais, velho Eu devia ter deixado o maiúsculo ali, né? Mas, whatever Deixa a Sina de minuto que não tem problema, não É assim que tá no vídeo padrão dos Vines deles, né? Então tá de boa Ai, prazer em conhecê-lo, Litten Por que quer falar Litten, né? Eu podia ter falado John Sina, né? Seria melhor Mas, whatever, pô Então, de qualquer forma Eu vou terminando esse episódio por aqui Esse foi o nosso primeiro episódio de Pokémon Moon Ou Pokémon Sunnermoon Chama o jeito que você bem preferir, né? Porque tem poucas mudanças diferentes dos dois jogos Vocês sabem, né? O horário que passa, o lendário Alguns selvagens aleatórios E talvez a gente ainda falou que teria algo mais peculiar Nesse aqui, além das Ultrabichas, né? Mas eu não sei ao certo Tem que jogar pra saber, né? Porque a Nintendo é sete chaves impossíveis de gerar spoiler Mas, whatever De qualquer forma Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse foi o primeiro episódio da nossa série O próximo ainda vai sair hoje, tá? Então, fiquem calmos Que ainda hoje Nós teremos, sim Um novo episódio de Sunnermoon Muito obrigado sempre por esse apoio Espero contar com o seu gostei Nesse início de série Esse é o nosso primeiro passo, povo É o nosso primeiro passo Com uma região inteira pra ser explorada E eu vou com tudo nessa série no canal Porque eu quero muito Mas muito Zerar esse jogo com vocês Sejam todos muito bem-vindos à Lola E muito bem-vindos a uma nova série Do Você Se Lembra? Pokémon Sunnermoon lançou E será completo Aqui no canal Espero mesmo contar com o seu gostei Me siga no Twitter Deixe seu comentário aí embaixo E é isso Um grande abraço a todos vocês Valeu, falou E até o meu próximo vídeo Comentado Tchau 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 Tchau